Os pacientes do Hospital Ortopédico da Bahia contam agora com o novo serviço, a terapia assistida por animais. O projeto visa contribuir para o bem-estar físico, emocional e psicológico dos pacientes internados. Quem quer entender essa história? Quem vai explicar pra gente é a Lorena Dias, que visitou a Unidade de Saúde e mostra de perto esta iniciativa que a gente confere juntos. De crachá, pronta para o primeiro dia de trabalho. Lola foi direto visitar o setor de pediatria. A pequena Chiara Vitória, de seis anos, tem uma doença conhecida como ossos de vidro. No Hospital Ortopédico, ela aguardava uma cirurgia para a melhora da mobilidade. Quando ela começou a andar, ela teve várias fraturas e não conseguia, né? Ter estabilidade para ela ficar em pezinha e começar a andar. E ela fala pra gente que é o sonho dela e o sonho da gente também, né? Lola tratou logo da ansiedade da paciente. Eu achei bonitinha. Você está mais calma agora, pronta para fazer a cirurgia? Sim. Wesley fraturou o quadril durante um jogo de futebol e também estava ansioso para a cirurgia. Wesley, o que você achou dessa visita? Boa, gostei de Lola. Você acha que ela é uma funcionária ótima aqui para o hospital? Exemplar. Está muito nervoso, só falando da cirurgia, mas graças a Deus, acho que Lola ajudou bastante. É, não são só os pacientes que se beneficiam do trabalho da cão-terapeuta. O sorriso eu acho que é fundamental e ela traz isso não só para os pacientes, mas para a gente também. É uma colega que abrange todos os espaços do hospital, né? Não só o paciente, como aquele que atende também. Lola é a protagonista do projeto Amicão, aqui do Hospital Ortopédico do Estado. O objetivo é desenvolver a terapia assistida por animais, através de sessões terapêuticas, que contam com a participação dos pets e o apoio dos profissionais de saúde. A gente tem alguns benefícios, como a diminuição do estresse, né? Uma elevação do hormônio da felicidade, então a sensação da diminuição da dor, né? Então no momento que esse animal está no leito com o paciente, é um momento que por algum tempo ele esquece da dor, né? E tenta interagir, então são alguns dos benefícios. A funcionária canina vai bater ponto no hospital a cada 15 dias. O trabalho será desenvolvido com o apoio da tutora. É essencial que o cão passe por um período de treinamento que varia de seis meses até dois, três anos, dependendo da resposta do cãozinho. E o essencial também, e imprescindível, é que a pessoa, o guia ou o tutor que faça esse trabalho no hospital e entenda de comportamento canino para conseguir manejar da melhor forma possível eventuais questões que possam acontecer, intercorrências, para que o cãozinho reaja bem e entenda o limite dele também. Tiago está há 40 dias internado e não vê a hora de voltar para casa, mas vai sair satisfeito com o tratamento especial. É sempre bom estar com ela, é sempre maravilhoso. Ela é uma cachorra ótima de se ver, é uma cachorra ótima de se abraçar. Ela é uma cachorra amorosa e uma cachorra que merece mesmo esse trabalho, porque ela sabe trabalhar no celular. Lá vai Lola, toda bonitinha, ajudando aí na recuperação dos pacientes. Como é? Aljuda? Gostei, Aljuda. Eu pensei que estava escrito errado, Aljuda, agora que eu...